Almas velhas, almas velhas, almas velhas Ia-ia, nossa preta velha Se o teu corpo te arretumar E senti-me a vez Se a cabeça te arretumar Se desvamos que não tivésseis Calcadar o sol no seu coração de estar E senti-me a vez E senti-me a vez Se comer e comer Se bater o pé de caramba E voa da xixi Oh, não Se o corpo te impressionar Tem mais É porque são demais Deus não tem mais Oh, de Cristo A xixi-me a vez Oh, de Cristo A xixi-me a vez Se o teu corpo te arretumar Ia-ia-ia E senti-me a vez Se a cabeça te arretumar Se mesmo assim Se a cabeça te arretumar Se a cabeça te arretumar Se a cabeça te arretumar E senti-me a vez Se a cabeça te arretumar Se a cabeça te arretumar Se a cabeça te arretumar E voa da xixi-me a vez Se o corpo te impressionar demais E se a cabeça te arretumar Se a cabeça te arretumar Não é que você te arretumar E vaan Se a cabeça te arretume Vem, 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 vem.